Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal com essa é a balada, estamos indo mais Summer Car, aqui com uma gurejada, estamos indo com rota, com estronda, com riravatar e com forregas! Aeeeeee, ta tocando telefone, diz a lenda que atender o telefone com raio dá merda né? É rapaz, eu fui presença dessa merda ai, quase caí da cabeça Ele ta simulando de verdade Ué, aaaah, não deu merda não Aaaaah, anda porra nenhuma cara Tá muito fraco Fala que você ta inventando as coisas Não, então tá, quando chover de novo no meu save eu vou salvando, quando é que você bota no vídeo então Olha a chuva que ta caindo aqui cara, meu deus do céu E o legal cara, quando chove aqui, quando dá uma temporal né, a luz, falta luz cara no jogo Muito bacana esse detalhe Eu to com a fadiga alta cara A luz fica piscando toda hora Acho que eu vou dormir Vou tirar um ronco Ai 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 Tirar o ronco agora sim, agora é o fim da tarde ó Dá aquela mijada né E esse cara demora pra mijar hein velho Mexiga de litros esse cara Ele me lembra, esse jogo me lembrou o Postal velho Por causa desses mije ai O Postal que tu saia mijando todo mundo Eu to botando muito canha Ai, show Posto? Posto? Postal Postal Alô Posto Ah tá Posto Caralho Ah, as marcação As marcação As marcação de trabalho As marcação que eu quero mostrar pro pessoal né Que tem trabalhos também Aqui já tá quase Já foi finalizado né A parte da frente aqui da suspensão Não fiz vídeo mas fui montando aqui A única coisa que eu tenho que pôr ali agora acho que é a roda da frente Eu vou pôr então Vamos botar já pra deixar pro outro isso ai E o parafuso da roda da frente é 13 Tá um pouquinho amassado ele mano Ah tá amassado porque É um camaro rapaz você entendeu não Esse macaco aqui rapaz ele Quando tu aperta muito rápido ele sobe de uma forma muito rápida e o carro deu um pulo Aqui é um probleminha não de botar o capô ai Acho que o capô vai ficar um buraco nisso Rapaz essa aqui desparafusou alguma coisa Por que? Não to conseguindo botar a roda A gente vê ta muito abaixado Tá mas essa roda ai é o que? É da frente né Tá quase quebrando o carro essa roda Ah não é essa aí de trás É Tá quase quebrando o carro Esse carro que se foda Essa roda ele é mais dele que a marreta É carro de verão o cara tem carro de verão velho eu que não tem nem carro O cara tem carro de verão É da finlândia Finlandês fez o jogo É Botei carro de ônibus É ônibus e o cara tem carro de verão porra Não eu tenho um avan de trabalho e um caminhão de trabalho e um trator de carro de verão velho É cara o maluco é Tem que achar o parafuso aqui Deixa eu achar aqui O parafuso da roda é treze É treze Ae achei isso aqui os parafusos É treze Tem que fazer em x Se não dá errado As molas não estão levantando mais o carro não Acho que a mola daqui escapou Talvez foi nesse pulo que você falou Sei lá deixa eu ver se Acho que você não botou a mola do outro lado Cheguei a botar É você não botou a mola do outro lado não acho Então vou botar aqui Cadê o Mantarius? Ah deu não Faleceu Tá Ok tá tudo certo Atrás era só isso ou Deu um pulo Ou tem mais coisa Tem 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 mais Tem mais Tem mais Tem aqui um negocinho Tá Eu tenho que botar aquele negócio agora o disco ou o outro negocinho aqui? O outro negócio antes O choque pro server? Ihhh Vai ser um problema botar isso aqui Esse carro vai andar hoje e sai esse carro? Ah meio difícil tem só o motor então Falando que é coisa pra cacete Olha o motor Já chegou a abrir esse jogo? Já pô já joguei Só tipo não tem o carro né Só pra galera ver o tamanho Tanto de peça que tem essa porra aqui Tá doido cara Não mas o motor eu não pediu O motor vai ficar mais fluido Tem uma semana que não tomar banho né Porque o que tem ele é mosca em volta dele fazendo barulho Nossa senhora Essa mosca aí é foda Nossa essas mosca chatas pra caralho Engraça de ser compra repelente não adianta um pouco Rapaz aquele monte de peça ali vai ter que entrar no carro? Aham Aham Seria Em pé do lado da mola É mais ou menos ali mesmo onde estava mirando ali Tem tipo um buraco atrás da mola Ele lá engatado ali Atrás no sentido da frente no caso Atrás no sentido da frente Isso aí Rota Da peça? Porra mas é complicado demais Ih a peça voa agora Agora fodeu Ah tá aqui Ih cara Ela é tipo bem pouquinha coisa no diagonal aqui O problema não é nem tu descobrir a peça que vai O problema é tu enfiar a peça ali mano Esse é o esquema do jogo Será que é isso aí mesmo? Ah deixa essa porra pra depois cara Eu vou arrumar trabalho porque Tá foda Tá acabando meu estoque de comida É uma crise É um estoque de água E eu tenho que ir Lá na cidade lá Tem o doidão lá Vou pegar o caminhão Vai de barquinho na cidade Vai de barquinho Barquinho? Não não calma aí Eu trabalho você não pode ir de barco Você tem que levar o caminhão lá pra Tirar Ali na ponta Ali na ponta no rio aí É só tu sair da porta ali pra direita Tem um barquinho Tem viagem Tem uma hora Pra trabalhar tem que ter um caminhão É Liga porra Que carro demorado Você sabe chegar naquela cidade Lá Sei Sei Mas não é a principal Aquela lá Porra O carro demora 3 horas Tem que fazer uma chupeta nessa van Vamo lá Vamo lá Vamo pegar o caminhão Caminhão O caminhão que é o esquema agora A galera ainda não viu o caminhão né Caminhão de trabalho O cara tem Carro de verão Carro de trabalho Caminhão de trabalho O cara é Tudo O cara é fudido velho Aí Show de bola Tem um barco Moram no sítio Tem barco Nossa senhora Você vai pelo meio do mato mesmo Pô O cara é cheio de veículo Então Foda-se pra ele Peraí Aí Aqui tá o nosso caminhãozinho Olha essa cara Ele rementa né Nosso caminhãozinho Esse caminhão aí é bruto hein Eu gostei Nossa senhora Que porra foi essa Carro Tem que cuidar uns bugs Só isso Não Aqui tem Aqui tem Que porra Nossa Carro Meu Deus do céu Eu sou super ovo É um touro essa porra Meu Deus do céu Ainda bem que não tem dano de queda essa porra Se tivesse É que você tá fechando e tá batendo na sua cabeça Nossa 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 Deixa eu ligar essa porra Esse caminhão aqui Que também demora pra ligar O negócio é terço Não é mais rápido que a van É um pouquinho mais rápido Tem que deixar tudo pra direita né Os negocinhos né O que? Eu não me lembro que é a configuração Os negocinhos dele aqui Liga o diferencial Aí ó Liga o diferencial O resto pode deixar normal Ligar é pra direita ou é pra esquerda Agora eu não sei como é que tá funcionando aqui É direita Liga é pra esquerda Pra esquerda? Pra esquerda O diferencial ele fica ligado pra esquerda E ele faz esse barulho chato aqui mesmo É porque você tem que acelerar pra ir pressão pro freio Tá Fica acelerando parado Ele tá andando aqui já velho Não ele anda mas aí você não vai ter pressão no freio velho Ah vai assim mesmo? Vambora Ah você ali ó Terminou de arrancar Aperta R que aí você vai tirar da reduzida e já vai pra marcha longa Ah agora sim cara Ah isso aí já vai passando as marchas mas se eu me cuidar do caminhão anda pra caralho Ah eu to vendo isso Hahaha Pera aí pera aí Vamos ligar a rádio Você não tem que conhecer a rádio do jogo né cara E essa rádiozinha Eu fiquei emocionado Ainda a ver ele sempre tá ligado Só porque do diferencial é porque senão o caminhão vai ficar sambando É que eu to procurando a rádio Oh você liga na rádio Hahaha O outro pra bater o caminhão Ele vai bater o caminhão naquela época Não eu parei aqui com o caminhão pra não dar merda Toda vez que você for arrancar engata a primeira bota a reduzida Que isso caminhão ta virando nada velho Um buraco que eu acho É porque você tem que botar na reduzida seu O caminhão não tem força pra arrancar Pera aí o pessoal vai ver esse cheado do rádio aí agora Tá foda Tá puxei o freio de mão Tá deixa eu ver essa força esse rádio Aperta R e depois você vai e tira o R Aí a rádio é isso Eita Perto Tá agora foi É uma rádio bacana aí pra tu ouvir quando tu viaja cara É uma rádio bacana aí pra tu ouvir quando tu viaja cara Essa rádio é só de notícia velho Que pariu velho Que que é isso? Os cara falando velho Jogo finlandês com japonês falando Parece que você ia até dirigir todo porra Aham Parece que você cola essa porra Que porra de rádio é esse cara? Tem que botar música com o cara falando velho É pra tu curtir a viagem cara Pra não dormir né Claro É essa estrada aqui Paraca 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 É perigosíssima essa estrada Eu vi que dá pra você botar muito cara Vendo a parca eu toco É muito lindo pro lado Caralho você tá sentando o pé velho Isso aí é louco Botar aquele funk o Forrares aí Ah é Tá deixa Deixa eu tirar essa rádio que eu não aguento mais essas notícias aí Puta que pariu velho O jogo tem rádio personalizado Isso depois a gente passa umas músicas pra botar na rádio do jogo Daqui a pouco você vai começar a falar finlandês aí Tá tirei essa rádio aí eu não aguentava mais Mas por que que eu não to conseguindo entrar Já o chiado Aí pronto Pegando besteira Então tá Fica bem caminhoneiro Vamos trabalhar agora Agora a gente vai ver o trabalho cara E o pessoal também O pessoal aqui na vida O trabalho desse jogo é muito bacana cara Vamos tirar aqui da reduzida pro caminhão voar né cara Pra gente chegar logo lá Porque o cliente já tá esperando lá doido hein Trabalho de brasileiro Trabalho de brasileiro Ah a foda é que tem que parar né Tem que parar na polícia ainda Puta que pariu Ah é tem que soltar o bafômetro lá Quero saber se tu chegou a ler as mensagens de apoio pro pessoal que tá assistindo os vídeos Mensagens do que? Eita porra quase que o capotinho De apoio Mensagens de desesperação falando se bebê não dirija É o pior mecânico que eu já vi Tipo assim Se bebê não dirija Por favor não bate na árvore Vai ser difícil o Cé conseguir montar esse carro Fez o carro até virar mortal Tipo coisas assim pessoal Pô mas pensa ai qual é Qual é o mecânico que consegue fazer isso com o carro Esse carro do Cé nunca vai sair daquilo ali Não agora eu quero ver o comentário desse vídeo agora O Cé entra no caminhão e vai lá no céu Esse aqui é o melhor comentário O cara que tá jogando pergunta tudo Não tenta nada sozinho Vixe tá parecendo meu sobrinho jogando Mas esse jogo é difícil jogar sozinho sem ver nada Olha já memórias vai estar Bávio eu gosto muito dos teus vídeos Só que bate eu não tenho noção nenhuma de carro Bááááááááááá Não é o Eric Tô lendo como ele escreveu aqui Bávio Quer ver um canal sobre carro Quer ver um canal sobre carro ai gurizada Vai no acelerados ai ó Aí vocês vão ter tudo sobre carro Isso aqui é só um jogo caralho Pô F*** Ou vai lá no discurso e ver aquele joia sobre roda montando carro Isso é Ou ver aqueles programas antigos do Caldeirão do Hulk Isso é ver Caldeirão do Hulk Lá tem um Pimp My Ride versão brasileira Eu vou curtir Então tá deixa eu É vou ter que parar aqui nesse filha da p*** aqui ó Tá Puta quinto parelho Pro X caminhão ele desliza né Forex Desliza mesmo puxando freio de mão Agora eles soltaram uma atualização Que é o Como se fosse force handbrake Tipo assim você puxa o freio de mão do caminhão Aí dizem que ele vai parar de andar Ele vai ficar forçado Mas comigo não adiantou isso não Continua chiando Caramba esse barulho de mosquito cada vez que dá Eu fico nessa coisa Como assim ele manda você assoprar e é ele que assopra? Não Ele vai conferir depois Ele confere depois Ele confere depois Eu acostumei com o barulho de mosquito desse jogo Nem me engolpada mais O cara perguntou O cara perguntou Minha van capotou Como eu faço pra descapotar? Agora eu sou na versão mais nova do jogo Que aí você aperta F5 se não me engano Todos os veículos dão respawn Vamos pegar a bomba no posto Não consigo Vai na No 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 gatilho No gatilho No gatilho Que o frentista pega pra enfiar no tanque Exatamente O posto fecha? Fecha Mas pode ser isso O posto fica o mesmo horário do supermercado Caralho eu to rápido O bichinho ta reclamando o motor Aham Ta pedindo mais marcha Esse caminhão é mais rápido do que aquela van O cara perguntou no video desse jogo se vai ter Diabo 3 da Ascensão Necromante Esse é o nome da expansão? É É É Eu nem sabia Mas eu nem sei se a gente vai fazer É paga? É Quanto será que vai custar? Uns 129 bilas Ta louco Já é geralmente o jogo? Com certeza nós vamos fazer Aham Blizzard patrocina nós Ta aqui é a entrada É É um sonho mesmo que haja mensalidade pra pagar aquele uomo Segundo o cruzamento da estrada de terra Ao invés de pegar a direita pra cair estrada de assalto Pega a esquerda que você não cair na loja de consertar o carro Lá tem um carro pronto que é bem rápido que você pode usar É É mas se você passar do lado da polícia ela vem atrás e te bate, te capota, você morre, aparece no jornal e começa de novo Porra louco Porra Porra É até os sinistros É sério, é porque é como se você roubasse aquele carro Hum Você pode usar mas não pode usar Ele é um muscle bem fudidão Você pode mas não pode Ele é um muscle fudidão mesmo Mas tá com bastante dinheiro É 1891 É só que tem um detalhe, não gasta esse dinheiro todo não Porque que você encheu o tanque de combustível desse caminhão aí, você deixa enchendo Aí depois você vai no banheiro, bebe água, depois de meia hora você volta e você vai pagar dar mil dólares Caralho Puxa, tem que lembrar a entrada aqui, eu tô com um zoom pra me lembrar onde é a entrada É na segunda entrada É a próxima direita Ah não, na segunda é É aqui? Não, não, aqui não é a entrada Apareceu uma entrada quando eu liguei o farol, mas... Ligou o farol alto? É, eu fiz isso porque tá foda ali a visão Caminhão passando Ah lá a entrada Tem buzinar pros irmãos O cara tava hashtag chateado Véi, tô puto da vida Primeira vez quase terminando o carro fui atender o telefone na chuva, caí um raio e morri Comecei de novo Tinha montado meu carro todo Fui fazer os jobs do telefone pra juntar dinheiro e comprar as peças tuning Peguei o caminhão, fui de boas no fim do trabalho, tirando a mangueira da fossa, caí lá dentro e morri Diabo da vida Nossa, o cara tava forte Relaxa Relaxa, também já fiz isso Só que a minha sorte é que eu não morri atendendo o telefone É, eu também não Meu telefone também não queimou, não sei como É, o meu telefone deu um estouro e eu quase morri na vida real Ele deu um estouro, mas não queimou Ah, você vai botar gasolina? Vó, porque... Não, mas eu ainda vou botar gasolina agora a noite não, cê Será? Eu acho que não, a bomba tá trancada Pô, que posto filha da puta, cara Mas tá tocando uma música Mija ele dentro Tem um pouquinho de urina A música do pub Se não me engano esse poço só funciona das oito até as... Oito da manhã até as oito da noite Pô, filha da puta, vou mijar aqui Vão mijar 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 o poço dele todo essa porra aqui também Vão maio É... Olha só E nem cachorro, marcando território É O cara anda mijando Vão mijar na sauna Parece que tá jogando milho de pipoca Vão mijar Ele mija em pixels Se não me engano eu trabalho na cidade e na saída, na reta É uma casinha Obrigado.